E mais uma vez eu me deparei com um apartamento decorado super legal. Este fica na Chácara Klabin. Uma sala bastante ampla, ainda com espaço para office. Um terraço igualmente amplo, com espaço para mesa de oito lugares. Uma cozinha compacta, porém bastante funcional, com espaço para armários de ambos os lados. A primeira suíte, com espaço super aproveitado, guarda-roupa com profundidade. Na suíte principal, a gente também tem um espaço muito amplo para guarda-roupas. Esta opção está com uma penteadeira. E eu adorei o acabamento na parede da suíte principal. E não poderia faltar o lavabo. Este apartamento é legal para você? Ele atende você? Diz aí para mim, quantos metros tem?